O que não dá, meu amor, já tem hora, que vem e não me cora, que vem e não me cora. O que não dá, meu amor, já tem hora, que vem e não me cora. Sou um dia, pero eu sinto cada dia, mas a minha irmã, você confia-me sempre na frente. O Espírito Pará 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 O Espírito Pará